E agora é hora de Neo Feed na PAN com Carlos Sambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Ao longo de sua história, a Macy's, uma das maiores redes de lojas de departamento dos Estados Unidos, expandiu suas operações abrindo uma loja atrás da outra em shoppings. Mas o e-commerce tem feito com que essa gigante, avaliada em 3,8 bilhões de dólares e dona de 763 lojas nos Estados Unidos, repense sua operação. A empresa anunciou que até o fim desse primeiro semestre vai fechar 45 unidades. Mas isso não quer dizer necessariamente que a Macy's vai sumir dos shoppings. Algumas de suas lojas já estão sendo transformadas em centros de distribuição, ou seja, lojas em shoppings não abrirão para o consumidor, mas funcionarão ali mesmo como centros de distribuição para o e-commerce, distribuindo os produtos vendidos para clientes nas regiões mais próximas. Recentemente, o CEO da empresa, o Jeff Gannett, disse o seguinte, abre aspas, Estamos fazendo experiências com este formato. Nos Estados Unidos, outras redes varejistas também estão fazendo o mesmo, caso, por exemplo, da Whole Foods, que é do Jeff Bezos. Agora, será que essa moda pega aqui no Brasil também? Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o NeoFeed na Pan. Mais informações em nelfeed.com.br e até mais.